Música Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro dezena em Youtubers E hoje eu estou realizando a Maria Venturi Ela ganhou em 63% Eu coloquei entre ela e o Lucas Lira E ela ganhou em 63% Bom, pra quem não sabe como votar É só me seguir no Instagram que tá aparecendo pra vocês aí agora E ficar de olho lá nos meus stories Porque a qualquer momento eu posso postar um story entre dois Youtubers, tá bom? Aí é só você escolher lá o Youtuber que você preferir Bom, pra começar o desenho eu estarei contornando com a caneta da Estabilo Essa daí não é uma caneta da Estabilo, é de outra marca Mas nos meus outros trabalhos eu usei a caneta da Estabilo Só que no vídeo de hoje eu estarei usando essa caneta aí Porque, gente, eu não achei minha caneta da Estabilo E eu vou usar essa daí mesmo, tá bom? Mas nos próximos vídeos eu estarei voltando com a caneta da Estabilo Então é porque eu não achei E eu peguei essa daí Que também é super boa Eu adorei o trabalho dela Porque ela é igualzinha da Estabilo, né? É tinta, ela é bem fininha E tipo assim, gente, eu adoro canetas fininhas Bom, gente Pra colorir o rosto dela Eu estarei usando novamente Os lápis da Caras e Cores da Faber-Castell, né? Bom, eu fiz o cabelo dela meio loiro O lápis que eu estarei usando é o da Aquarela E como eu disse pra vocês Eu não vou colocar água Porque quando a água toca na caneta da Estabilo Na tinta da Estabilo A caneta não é prova d'água E então corre risco de seu desenho ficar todo borrado A tinta esparramar Então essa é mais uma diquinha pra vocês Tá bom? Pra vocês não usarem água na caneta da Estabilo Tá bom? Bom Se você já estiver gostando do vídeo Não esqueça, tá? De já deixar o seu like Se inscrever no meu canal Ativar as notificações E compartilhar, pessoal Pra todos os seus amigos Porque eu posso que eles também vão gostar, tá bom? E pra ter mais gente na nossa família do YouTube E ter mais gente pra escolher também os YouTubers, tá bom? Então não se esqueça de compartilhar, tá bom? Compartir no WhatsApp No Instagram Quando você estiver perto da pessoa Fala no canal, tá bom? Fala Ah, você já assistiu o canal do Leonardo Maia? Etc Ele desenha aí, YouTubers Bom, gente Pra finalizar Eu estarei usando a caneta da Estabilo, né? Pra contornar todo o desenho Tipo assim, gente Eu adorei o resultado, tá bom? Também se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Então um beijão Fique com Deus e tchau E até o próximo vídeo Pupu Tchau 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 Tchau